Olá, meninas e meninos! Hoje eu venho com a videoaula desse lindo barradinho, gente, de três carreiras aí, bem facinho de fazer. Olha que lindeza! Aqui eu usei a linha de seda Rainha Moda, mas você pode estar utilizando a da sua preferência. Paninhos de prato, esse aqui, gente, é da marca, ó, é LH Teixo, na medida de 42 por 68. Esse paninho aqui, lindeza, é recebido lá do cerqueiro armarinho, junto com as linhas que eu tenho aqui de seda também. Então, se você quer comprar com um precinho muito acessível, eu vou deixar pra vocês aqui o contato do cerqueiro armarinho. Essa videoaula não é criação minha, tá? Eu vi lá no canal da Adriana e eu vou deixar pra vocês aqui na descrição, tá? Dessa lindeza. E eu vou estar te explicando aqui esse barradinho, porque eu vou fazer bastante aqui no canal, então eu resolvi estar te explicando aqui do meu jeitinho. Mas lembrando, né, que eu não sou criadora, eu só vou estar te ensinando aqui do meu jeitinho. E quem, a videoaula que eu assisti foi lá do canal da Adriana. Lembrando, vai lá e se inscreve, tem muita coisa linda naquele canal, tá bom? Então, vamos aí pra nossa videoaula. E aqui, lindeza, esse é o paninho que eu separei, gente. Olha que estampa mais linda de elefantinho. Essa aqui, gente, é da também, ó, LH Teixo, da medida de 60, na verdade, 42 por 68 centímetros. Pra fazer aqui o barradinho, eu vou usar a minha agulha de 1.75 milímetros. Você pode casear com essa e pode fazer o barradinho com a de 2, a de 3, vai depender aí do jeito que você quer o seu pontinho, né? Mas, no caso aqui, eu vou usar a 1.75. A minha é de 2.25, que eu amo, gente, eu não sei onde que eu coloquei. Então, por isso que eu vou estar fazendo com ela o barrado. E aqui, a linha Rainha Moda, que eu recebi lá do Cerqueira Marinho, nessa cor maravilhosa, pra combinar aqui, ó, com a bexiga. O que que a gente vai iniciar aqui o nosso caseado, ó? Vou virar aqui o nosso paninho de prato e vou iniciar o caseado nessa, nessa bordinha aqui do paninho, ó. Ela não vem com costura. O que que eu faço, lindeza? Eu dou uma dobradura. Faço uma dobrinha aqui e eu coloco a minha agulhinha bem aqui, ó. E aqui, eu vou pegar a minha linha de seda e eu vou deixar um pedacinho grande, vou deixar esse tamanhozinho aqui, ó. E vou começar a casear aqui o meu paninho de prato. E eu faço assim, ó. Coloco a minha linha aqui pra frente. Aqui, eu vou fazer três correntinhas e eu gosto de tá pegando aqui, ó, gente, fazer assim e um pontinho aqui baixíssimo. Então, aqui fica mais seguro. Eu gosto bastante de tá fazendo assim. Vou fazer aqui mais três correntinhas e aqui a gente já vai ter o nosso primeiro caseado, ó. Vou vir dentro do do buraquinho, né, que a gente fez o caseado no começo e vou fazer aqui um pontinho alto. Então, já tenho um caseado. Pra esse barradinho, a gente precisa aqui, lindeza, num total de vinte e seis caseados. Então, já fiz meu primeiro e agora aqui eu vou fazer mais vinte e cinco caseados na parte reta aqui, ó, do nosso barradinho de paninho de prato, tá? Então, vou fazer aqui os meus vinte e seis, na verdade, vinte e seis caseados, tirando esse que a gente já fez, né? Sempre dando intervalinho, ó, de três correntinhas. É bem simplesinho pra fazer aqui esse caseado. Depois, esse fiozinho aqui a gente vai tá queimando, tá? Porque a linha de seda a gente precisa tá queimando aqui pra não ter perigo de desmanchar. Então, vou seguir aqui, ó, conforme o meu pontinho, tá? Fazendo três correntinhas, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, como eu não tô com costura, eu vou dando aqui o pontinho pra ficar certinho, depois não ficar repuxando aqui no paninho de prato. Então, vou fazer até dar o total aqui de vinte e seis caseados. Compretei aqui com vinte e seis caseados, lindês. Agora, eu vou casear todo o paninho, tá? Até a gente chegar aqui nesse cantinho. Cheguei aqui, ó, bem naquele cantinho que a gente fez o caseado, ó, passei todo o caseado pelo paninho de prato, ó, e bem aqui nas correntinhas, gente, eu vou seguir com um ponto baixíssimo até chegar ali no topinho da primeira correntinha, ó. Agora, cheguei. Aqui, o que que a gente vai fazer, ó, ainda estamos do lado correto aqui do nosso paninho de prato, tá? Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou vir aqui, ó, bem no pezinho do ponto alto, eu vou fazer aqui um ponto baixo. E formei aqui a minha primeira argolinha. Vou fazer mais um, dois, três, quatro correntinhas. E vou vir para o pezinho aqui do próximo caseado e vou fazer aqui um ponto baixo. Então, vai ser a sequência de duas argolinhas com quatro correntinhas. Vou fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete argolinhas. Se você preferir, você pode até fazer oito, ó. Fiz oito. Vou pular esses dois caseadinhos e vou pegar bem nesse pezinho aqui do nosso segundo, ó. Então, a sequência aqui vai ser de dois, duas argolinhas com quatro e outra com oito, pulando dois de base. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir para o próximo caseado, bem no pezinho, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir para o próximo caseado e faço um ponto baixo, ó. Então, já formei duas argolinhas. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Opa! E vou pular dois de base. Vou pegar bem no pezinho aqui do nosso caseado, ó. Vai seguir essa sequência aqui, ó. Até completar toda os 26 caseados. Completei aqui, ó, com duas argolinhas de quatro correntinhas. E aqui vai ser sempre o final, ó. Vai bater certinho com o começo do nosso trabalhinho. Vou fazer aqui, lindezas, uma correntinha de espacinho aqui. E reparem que eu estou do lado correto do nosso paninho. Agora, eu vou virar aqui. Vamos para o lado avesso, para a nossa segunda carreira. Dentro dessa argolinha, eu vou fazer um ponto baixo e dentro da mesma, outro pontinho baixo. Então, ficou assim. Vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir dentro dessa próxima argolinha e vou fazer aqui um ponto baixo, ó. Ficando assim. Vou vir aqui dentro da nossa argolinha de oito correntinhas, vou laçar a linha e vou fazer seis pontinhos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontinhos altos. O intervalinho de duas correntinhas e no mesmo espacinho de base, vamos repetir mais seis pontinhos altos. Então, fiz um, dois, três, quatro, cinco e seis pontinhos altos. Olha como ficou. Vou vir aqui para a próxima argolinha, vou fazer aqui um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou para a próxima argolinha, aqui dentro, vou fazer um pontinho baixo, ó. Então, ficou assim. Vou repetir agora aqui na minha argolinha aqui dentro. Deu oito correntinhas. Vamos repetir o que acabamos de fazer aqui. Seis pontinhos altos, duas correntinhas, seis pontos altos. Pego no próximo argolinha, faço um ponto baixo, quatro correntinhas e na próxima um ponto baixo. Você vai seguir esse passo a passo pela nossa segunda carreira. Completei, ó, todo o meu paninho de prato aqui, cheguei no finalzinho. Sempre vou fazer uma correntinha de espaço. Vou virar agora para o lado correto aqui do nosso paninho de prato, tá? E é a nossa última carreira. Aqui dentro dessa argolinha, eu vou fazer dois pontinhos baixos, ó. Um e dois pontinhos baixos. Vou fazer, gente, um intervalinho de uma, duas correntinhas. Vou laçar e a gente vai pular o primeiro e o segundo. Vou pegar aqui no terceiro e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Então, vou fazer aqui, ó, vamos ficar com quatro pontinhos altos. Cheguei aqui no estervalinho de duas correntinhas, vou fazer um, dois pontinhos altos. E agora, vamos fazer o nosso picôzinho, ó. Uma, duas, três correntinhas e volto, ó, na primeira e na segunda. Puxo o meu fiozinho e tiro. Formei aqui o meu picô. Vou vir aqui no mesmo espacinho, vamos fazer dois pontinhos altos, ó. Um, dois pontinhos altos. Olha que lindeza que tá ficando. Vou vir agora aqui pra esse ladinho. O que fizemos desse lado, vamos fazer desse aqui, ó. Vamos fazer quatro pontinhos altos, ó. Meu primeiro, meu segundo, terceiro e quarto pontinho alto, ó. Vamos fazer uma, duas correntinhas de intervalo. Vou vir dentro aqui dessa argolinha, vou fazer um ponto baixo, ó. Como ficou aqui o nosso primeiro motivo. Vou fazer agora, uma, duas correntinhas. Vamos sempre lembrar, pular o primeiro e segundo. E vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Já tenho meu primeiro aqui, segundo, terceiro e quarto pontinho alto. Vou vir dentro do intervalinho, vamos fazer uma, dois pontinhos altos. Vamos repetir aqui o nosso picôzinho, ó. Um, dois, três. Coloco no primeiro e no segundo, puxo o meu fiozinho e tiro de uma vez, ó. Formei o meu picôzinho. Vou vir dentro do intervalo de duas correntinhas, vou fazer aqui, dois pontinhos altos. E agora, eu vou seguir aqui fazendo quatro pontinhos altos, ó. Um, dois, três e quatro pontinhos altos. Vamos fazer duas correntinhas de intervalo. E vou vir dentro da argolinha e vou fazer aqui um pontinho baixo. Ó, como que tá ficando aqui o nosso barradinho. Então, vou repetir por todo o nosso barrado esse passo a passo. Finalizei aqui a nossa carreira, gente. Olha como ficou. Aqui, ó, finalizei com um ponto baixo. E esse fiozinho, a gente vai tá escondendo ele aqui. E quando ele chegar aqui, gente, eu queimo com o isqueiro. E aproveita aqui essa bordinha e já grudo, tá? Tem que ser queimado tanto aqui, quanto, ó, lá no comecinho. Eu vou dar uns nozinhos aqui e já queimo também. E eu espero demais que vocês tenham gostado dessa videoaula. Que faça bastante desse barradinho. Aproveita pra ganhar dinheiro com o paninho de prato que você tem aí na sua casa. Não tem, quer tá comprando? Eu vou deixar o telefone aqui do Serqueira Armarinho. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. E até no seu próximo vídeo.